Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Fagorapa e vamos continuar o curso de edição de vídeo com KDN Live e aqui na minha pasta eu tenho um vídeo que eu fiz aqui com a minha câmera andando de bicicleta e esse vídeo eu vou utilizar como exemplo no projeto, beleza? Então como já aprendemos, você clica no arquivo, aperta Alt Tab e solta aqui dentro, beleza, foi adicionado. Eu clico aqui e arrasto para o meu projeto, ó, muito fácil né? Clicando e arrastando eu navego entre ele e vou visualizando o meu vídeo. Então o que vamos aprender nessa aula, qual vai ser o foco? A gente vai aprender um efeito muito legal que é você criar títulos né? Você por exemplo quer adicionar aqui nessa parte, por exemplo a palavra bicicleta ou qualquer palavra que você quiser você adicionar um texto sobre o seu vídeo, como que você faz isso? E como você adicionar um efeito a esse texto? Então a gente vai aprender que o KDN Live já tem esse recurso por padrão nele, como que a gente faz isso? Nessa parte aqui, ó, que tem os arquivos de clipe do meu projeto, eu posso clicar o botão direito, ó, cliquei aqui em qualquer local, ó, ó. E ele vai ter várias opções, adicionar clipe, clipe de cor, beleza. Mas a gente vai adicionar um clipe de que? Título. Ó, clipe de título, beleza. Essa é a parte do KDN Live que você, que permite você criar textos para o seu projeto. Então, às vezes é uma legenda que você quer adicionar o seu texto, às vezes é uma vinheta, um texto vindo antes do seu vídeo. Primeiro vamos começar com essa, uma vinheta simples. Eu quero adicionar um texto antes do meu vídeo. Como que eu faço isso? Observe que aqui, ó, o ponteiro do meu mouse está diferente. Esse símbolo aqui representa que onde eu clicar nessa área, ele vai adicionar um texto. Aqui em cima, se você olhar, não tem dificuldade. Você que já utilizou um editor de texto, como o Word, o Library Office e tantos outros, ou até mesmo o navegador. Você já, é, é, aqueles editores de texto de e-mail, você percebe que tem muita, é, semelhança. O que que seria isso? Primeira coisa, fonte. Então a fonte vai trocar o que? Vai trocar a aparência do texto. Então tem várias fontes, ele começa com uma fonte aqui, eu posso mudar a hora que eu quiser. Aqui do lado é o tamanho do meu texto. E aqui é a cor dele. Ele vai ter opções de, é, normal, aqui negrito, ó, preto. Então essas opções vai mudar o preenchimento do seu texto. Ele vai ter itálico, é, sumbiliado. E esse recurso aqui de esboço, que chama aqui, seria o contorno do seu vídeo. Que, é, do seu vídeo não, do seu texto, para o seu vídeo, né. Então esse contorno que tem aqui, ele vai dar um contorno ao seu texto. E você pode escolher a cor. E você pode escolher se você quer contorno ou não. Então percebam que não é difícil. E finalizando aqui do lado, é alinhamentos. Então, essas opções são opções que todos conhecem, que já utilizou o editor de texto. E se você não conhece, também eu vou mostrar aqui. Você clica aqui, ó, ó, aparece essa parte aqui, ó, ó, beleza. Eu vou escrever aqui, ó, bicicleta, ó. Observe que a configuração do meu pode estar diferente do seu. Por exemplo, ó, vamos colocar aqui 100, ó. Ó, se eu mudar os valores aqui, ó, ele muda o valor, né, do meu texto. Ele deixa ele bem grande ou menor. Aqui, eu clico, olha só. Essa opção de seleção de cor, ó, ele vai mudar a cor pra você, ó. Então, tem várias cores que você clica e arrasta. Olha que legal. E aqui do lado, você muda a tonalidade da cor. Então, ela vai até o máximo do preto e até o mais claro dessa cor. Por exemplo, se fosse o branco, né, ele iria pro máximo do branco. Ou diminuindo. Aqui, tem algumas cores que já que te apresenta. Eu gosto sempre de colocar aqui manualmente. Eu clico e arrasto, ó. Por exemplo, se eu quiser um azul aqui, ó. Ajeita aqui, papá, ok. Ó, legal, né? Beleza. Você que quer utilizar algum código que fala HTML, que esse código que seria o RGB, você, tendo esse código da cor, você colocando aqui, ele também reconhece. Você pode mudar manualmente os valores. Então, não requer você ficar fazendo essa parte manualmente. Por quê? Porque aqui ele faz pra você, ó. Então, você só clica, arrasta, e ele vai mudando esses valores. Até o HTML dele, ó. O código, ó. Olha só. Ele vai mudando. Beleza. Aqui do lá, aqui embaixo, ele tem essa questão de transparência. Então, esse tracejado aqui atrás e atrás, também, é... do meu texto, representa que ele tem um fundo transparente. Ó. Então, aqui quer dizer que meu texto, quanto mais pra cá, meu texto vai falando transparente. Então, se eu criar um texto transparente, ele vai pegar, por exemplo, a cor do vídeo. Já que eu quero que esse clipe seja único, ele fique antes do vídeo, então, o preenchimento dele pode ser total. Eu clico OK aqui na cor. Beleza, ó. Tá aqui o meu texto. Vamos ver outras opções. É... Aqui a duração, não precisamos mexer aqui agora. O zoom 100%. Existem opções aqui que, é... Não precisa... É... Modificar, mas a gente vai aprender também. Observe que, se você quiser alinhar esse texto ao centro, tanto de cima para baixo, como da direita para a esquerda, você deve clicar nele. Ó. Se eu clicar nele assim, ele vai editar o meu texto. Ó. Se eu clicar aqui fora, e clicar nele de novo, ele muda. Ó. Cliquei fora, cliquei nele. Beleza. Se eu clico duas vezes aqui, ele volta para o modo de editar o texto. Então, eu posso escrever, ó. Ó. Aí, eu não quero mais escrever. Bicicleta. Tá certo. Eu não quero mais escrever aqui dentro. Eu clico fora, e clico aqui de novo. Agora, ele selecionou o texto todo. Quando ele seleciona o texto todo, eu posso vir aqui à direita, e alinhar ele ao centro. Todo o íntegro que você passa, ó. Ele, ele te fala o que faz. Então, mesmo que você esqueça, se você passar certinho do mouse, ele vai te mostrar que aqui alinhar o centro, e aqui, ó. Então, ele tá totalmente centralizado. Observe que temos um efeito de animação, que já já vamos aprender. E aqui, o fundo. Aqui, esse valor em zero, que tá no meu, quer dizer que o fundo é transparente. O seu, talvez, poderia estar em 100, ó. Vamos aumentar aqui. Pera aí. O máximo é 255. 255 é o valor máximo que ele obtém. Então, ele quer dizer o quê? Que esse, essa parte do fundo, não é mais transparente. Então, ele tem um fundo branco. Se eu quiser clicar aqui, e mudar a cor do fundo, o mesmo recurso de paleta de cores, que eu uso pra mudar o texto, eu mudo o fundo. Então, se eu quiser um fundo preto, por exemplo, eu clico aqui, ok, ó. Agora, o fundo está preto. Aí, eu quero aqui, mudar o meu texto. Eu clico aqui, ó, nele, ó, duas vezes, e venho aqui, ó, e boto o meu texto branco, por exemplo. Mudei, ó. Tá vendo como que é fácil? Se você quiser o fundo transparente, você vai clicar aqui, ó, e vai diminuir, ó. Ó. Quanto mais você diminui, ó, ele vai ficando transparente. Ainda tem tons de, é, do preto. Quando você botar aqui no zero, ele é totalmente transparente. Quando você põe no máximo, ele pega o preenchimento da cor total. Beleza? Aí, você criou esse texto. Bicicleta. Eu posso botar um texto, assim, melhor, é, Guarapa. É, Esportes, por exemplo. Coloco ele centralizado aqui, ó, certinho. Ah, esse tamanho está muito grande. Deixa eu ver se eu coloco um 48. Centralizo ele. E OK. Quando eu apertei OK, ele criou. Lembrando que esse vídeo aqui que eu fiz de bicicleta, e quem já fez curso de Blender, eu também utilizei como exemplo o vídeo de patins, quer dizer que, aí na comunidade Guarapa, a gente vai fazer vídeos de esportes. Assim como esse aqui, que eu ando em vários locais aqui, inclusive, até, em BR, e lugares assim que pode se pegar mais em outra cidade, dentro da cidade, locais turísticos. Então, vários pontos legais aqui da cidade. E a gente vai mostrando de vários locais, de várias cidades. E a gente ainda está gravando. Então, o que que acontece? Isso aqui é só estou falando uma novidade que vai ter. Então, esse clipe de texto aqui que você adicionou, ele vem com esse título, clipe de título. Quando você vai criando vários textos no seu projeto, que você pode criar vários, é legal você clicar aqui duas vezes, e dar um nome para ele. Então, posso botar assim, Guarapa, o que que está nesse texto? Ah, Guarapa Esportes. Beleza. Aí, como é, esse texto aqui, é Guarapa Esportes, eu escrevendo aqui, eu já sei, eu leio aqui, Guarapa Esportes. Aí, o que que eu faço? Eu clico no meu vídeo, chego um pouquinho para frente, sai daqui. Clico, arrasto e solto aqui dentro. Quando o meu vídeo começar, ó, ele vai começar como? Guarapa Esportes, ó, vai ter a duração dele, que eu posso vir aqui, ó, e diminuir, ó, eu posso diminuir e aumentar, a gente já aprendeu isso. Então, eu jeito, o tempo de duração, e ó, ele vai indo. E depois começa o meu vídeo. Deixa eu tirar o som aqui. É, beleza. Então, ele começa o meu vídeo, ó, ó, começa aqui, e ele tem um texto já no começo. Ah, esse texto tá muito simples. Tá, pode ser que pro seu projeto fique legal, pode ser que você queira dar um, um, um efeito mais legal nele, algum recurso a mais. Por exemplo, um efeito de zoom, que a gente já aprendeu, né? Pen e zoom. Se eu clicar o botão direito, adicionar efeito, aparecer e transformar, vem aqui o Pen e Zoom. Ele pode ser adicionado no meu vídeo, pode ser adicionado nesse clipe. Lembrando, salve o seu projeto, ó, depois de um tempo que você mexe nele, né? Vai que a luz acaba, vai que acontece alguma coisa. Então, beleza, ó. Aí vem aqui, eu adicionei o efeito, eu clico aqui nessa setinha pra ir no começo dele, ele tem um pontinho aqui, e esse efeito dá um zoom no seu texto, no seu vídeo, em qualquer coisa. Então, no começo, ele tem um tamanho de 100%. Se eu clicar no fim dele aqui, ó, pra ele, é, aqui ele vai até o fim, ó, ele foi até o fim do meu clipe. Ó, aqui, ó, é o começo. Quando eu clico pra cá, ele vai no fim, direto. Pô, pô, clicou, foi. Aí o que você faz? Você clica nesse maisinho, você adiciona um keyframe, clica em adicionar, adicionei. Nesse, é, keyframe, que eu adicionei aqui no finalzinho, né, é, que é quadro-chave, podemos traduzir assim, ele vai adicionar aqui um pontinho, também podemos dizer assim, e esse ponto, eu posso adicionar uma configuração específica pra ele. Por exemplo, no começo do meu texto, ele tem esse clipe, que ele pega 100%, 100% dele. Se nesse finalzinho aqui, ele tem 100%, não vai ter nenhum efeito. Mas se eu colocar 130%, quer dizer o que? Que ele já vai ficar maior. Quando eu der o zoom, ele não fica centralizado. Aí eu clico aqui pra centralizar, ó, centralizar, e centralizar aqui, ó, beleza. Do começo até o fim, quando eu der um play, ó, se der o play aqui, ó, olha que legal, ele vai aproximando devagarzinho, ele vai dando esse efeito. Isso é válido, tanto para esse clipe, como até meu próprio vídeo. Se eu quiser adicionar um zoom nele, eu posso, ó, eu venho aqui, ó, dou play, e olha só o efeito. Que legal. Então ele vai passando e começa no meu vídeo. Beleza. Legal, né? O que que a gente pode fazer mais com esse texto? Se você quiser tirar esse efeito de penzoom, ó, você vai no xzinho, tira o efeito nele. Eu cliquei aqui, ó, e ele aparece os efeitos relacionados a ele, e eu tiro. Beleza. Agora vamos aprender a adicionar outro efeito no nosso texto. O efeito que se chama máquina de escrever. Por que esse máquina de escrever? É que ele parece que alguém está escrevendo. Então as letras desse texto vai aparecendo progressivamente. Beleza? O que que eu faço? Quando eu crio um texto, ou seja, o que for, eu posso ir no clipe que eu criei nele, por exemplo, agora, esportes. Eu clico aqui, ó, botão direito, e vou em propriedades do clipe. Você não precisa, por exemplo, se você quiser mudar o Guarapa Esportes, botar Guarapa Esportes 2, por exemplo, ou Guarapa Bicicleta, seja o que for, você não precisa criar outro clipe do zero. Vim aqui, adicionar clipe de título. Você pode clicar o botão direito, e vir aqui, propriedades do clipe. Você edita ele, e quando você edita aqui, ele atualiza no seu projeto. Vamos ver na prática? Por exemplo, esse texto aqui, ele tem essa cor. Ó, peraí, branco. Eu vou colocar uma cor aqui bem diferente. Um azul, ó. Ok, ok. Olha só, já, já que ele tá, esse clipe está aqui, automaticamente, quando eu mudo ele, ele muda no meu projeto. Olha que legal. E se eu quiser desfazer, eu aperto Ctrl Z. Ctrl Z desfaz, né, toda a ação que você fez no Cadê Live. Então você vai botando direito, propriedades. Então aprendemos que quando você adiciona um clipe de título, você pode mudar ele quantas vezes você quiser, e automaticamente ele muda no seu projeto. Agora, a gente pode adicionar um efeito. Beleza. Aqui, tem a opção de efeito. Esse efeito, a gente vai, ele tá marcado como nenhum, que é o padrão. Eu clico nele, e clico aqui, ó, máquina de escrever. Beleza. Ele pode demorar quantos quadros você precisar que demore, né. Ele vai aumentando, ó. Você vai aumentando, ó, 17, 20 quadros. Você pode diminuir. É, no meu caso, eu gosto sempre de colocar dois quadros. Pra não demorar demais também, né. Não ficar aquela coisa lenta. Tipo assim, quanto mais quadros você colocar, mais lento o efeito vai ir aparecendo. Então, uma máquina de escrever como se fosse muito lenta demais e alguém assistir seu vídeo e, ou até mesmo você vendo seu vídeo, e ele demorar demais, né, 30 segundos, imagina demorar pra precisar guardar para esportes. É uma coisa absurda. Então, eu boto dois quadros e clico OK. Quando eu voltar aqui, ó, e apertar play, olha, ele vai aparecendo. se eu quiser que ele demore, é, que ele dure mais tempo, eu posso também clicar aqui, ó, no meu outro vídeo e aumentar a duração do meu vídeo. Eu posso clicar aqui, ó, aumentar a duração, né, ó, vem aqui, ó, clica aqui, beleza. Vou e dou o play, ó. Ó, olha que legal. Só que, ó, quando eu faço isso, ele não muda, né, ele, ele faz esse efeito que eu coloquei lá dois quadros, ele termina esse efeito e depois o meu vídeo fica, é, o texto total e vai e aparece. Então, existe várias formas de fazer isso, ó. Ó, play, ele vai e depois ele fica o texto. Aí vai passando o texto e depois que terminar essa duração, você vai pro seu vídeo. Se você quiser que, é, ele só faça o efeito de digitar e já vai pro vídeo, você tem que diminuir aqui, ó. Ó, aí ele vai, ó, terminou ali o esportes, ó, ainda tem que diminuir mais, ó. Terminou, fica um pouquinho só e pronto, acabou. Aí vem pro vídeo. Se você quiser que, esse efeito de digitar dure mais tempo, você aumenta lá. Volto aqui, ó, botão direito, opa, botão direito, propriedades do clipe, é, clico aqui no meu texto, quando eu clico no meu texto, aparece aqui as opções referentes a ele. Então, você tem que clicar aqui, ó. Tá, dois quadros. Eu vou colocar sete quadros. Ó, dois, quatro, cinco, seis, sete, aumentou, né? Beleza. O que aconteceu? Eu vou dar play. Ó, ele vai escrevendo devagarzinho, ó, o tempo, quanto mais quadros, né, ó, ele vai, ó, guarapa, esportes, e fica, ó. Porque é o, o meu vídeo, o meu clipe tá com a duração maior, por isso que ele fica mais um pouquinho, diminuiu. Então, ó, ele vai digitando devagarzinho. Olha que legal. pronto. Então, é, você aprendeu que, se você vier em propriedades do clipe, né, clicando nele, aqui você pode adicionar efeito de máquina de escrever, e, é, a quantidade de quadro que você colocar vai dar efeito diferente. Beleza? Outra coisa que não observamos, foi o esboço, que a gente vai abordar aqui rapidamente. O esboço, eu já expliquei que é o contorno. Então, esse contorno, se eu colocar aqui, por exemplo, um, deixa eu ver, uma cor bem, deixa eu ver, um azul aqui, clarinho, ok. Olha só, esse esboço, né, que é o contorno, né, que é o contorno do seu texto, conforme você diminui, ó, deixa eu, diminuir aqui para 5, ó, ele vai aparecendo menos. Se eu colocar, por exemplo, 50, ele preenche tanto o seu texto, que até o seu texto muda de cor. Então, tome cuidado com o valor do seu esboço, ó, 20, ó, tá vendo? Ele pega muito o texto. Então, por isso, que normalmente, você usei um 14, que vai aparecer só nos cantinhos, nos contornos, mas não vai pegar muito o seu texto. Pode colocar um 8, aí, vai do seu rosto. Então, você tem essas opções todas, inclusive, a fonte, ó, você pode trocar, ó, ele atualizou aqui, ó, você pode usar a rondana do mouse também, para você ver mais de perto o seu texto. Então, ele mudou. Para essa fonte, nesse tamanho, já não fica legal. Aí, eu teria que vir no meu texto, e botar ele um tamanho maior. Aí, de novo, eu venho aqui, ó, e centralizo ele, Beleza. O esboço, se eu não quiser, eu bato o zero, ó, tiro, né? Opa, vamos ver esse esboço aqui. 50, 1, 0. Aqui, 0, ah, agora pegou. Tá vendo, tá sem contorno, sem nada, vou apertar OK. e vou ver como vai ficar no meu projeto, ó. Dou o play, ó, Guarapa, esportes. Então, você viu que não é difícil você adicionar um clipe de título. E se eu quisesse, agora vou salvar meu projeto, peraí, salvei. E se você quisesse, que esse Guarapa esportes, é, ficasse sobre o vídeo, como que eu faço isso? eu clico nele, e coloco aqui, ó, em cima do meu vídeo certinho, ó. Ele, não vai aparecer, é, o texto, por cima do vídeo, porque esse fundo que a gente criou, ele tem um fundo preto. Então, você tem que vir aqui, botão direito, propriedades do clipe, lembra que a gente, lá, em fundo aqui, ó, em fundo, ele tem a transparência do fundo. Você vai ter que mudar, essa transparência, e botar aqui, ó, no zero, sem nada, ok. Agora, ó, ele aparece, Guarapa esportes, sobre o meu vídeo. Ó, ficou até legal o efeito, vou salvar aqui, eu dou um play, e ó, Guarapa esportes, ó, e ele aparece. Se eu quisesse que ele ficasse mais tempo, eu teria que aumentar aqui, ó, clicando, arrastando, a duração dele, ó. Então, ele vem e faz esse efeito. Guarapa esportes, e fica, né, ele não fica todo o que eu estou descrevendo, porque a gente botou aquela duração, E ele aparece aqui, ó, no vídeo. E aí, e ele aparece aqui,